Bom dia, meus digníssimos! Então, era vocês que queriam aventura? Sim! Então, pronto! Calmazinho! Gente, agora a gente tá saindo aqui de madrugada A gente vai levar vocês nessa com a gente Acompanha a gente aí Desde já, eu peço que vocês se inscrevam Curte e compartilha, eu tô com o rosto meio branco Isso aqui é protetor solar Do procedimento que eu fiz no vídeo anterior Curte e compartilha A gente vai levar vocês lá Peraí que eu conto Ai, galera! Peraí que eu vou contando, vai Tô pegando pão de queijo aqui pra nós levar Que a viagem vai ser longa, né? A gente põe um pão de queijo, tem um cafezinho ali Aqui no supermercado Abriu aqui já, vocês acreditam? A gente vai... Eu vou adiantar Outros países E aqui perto, hein? Digníssimos Que eu já peguei até um energético aqui Tem café lá, tem um monte de queijo E bora viajar Bora pagar pra nós mora Bora, 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 bora Então, vambora, galera Bora, partiu É isso aí, igual eu falei pra vocês Agora a gente vai pra Foz do Iguaçu E lá Vamos ir lá no Paraguai, Cidade do Leste E depois vamos na Argentina Tripos fronteira E é isso aí, galera Fica com a gente aí no vídeo Ó, galera, ó Rio Tietê Aqui o Rio tá bonito Aqui é na divisa de Araçatuba Não sei se vai dar pra ver não, galera Mas é isso aí, ó Aqui tá bonito, ó Vamos, irmão Agora tamo aqui Entre Presidente Prudente e Piracózinho Vamos almoçar E o pessoal já tá ligado ali Bora, bora aqui Aí no chão Tem muito chão, né? Tem muito chão pra percorrer ainda Bora Aqui é o restaurante 89,40 Subserce Vamos dar uma olhada aqui, né? O que é que tem, no entanto? Vamos olhar daí Aqui é o frito Olha aí, galera Eu coloquei Eu fiquei à vontade Meu meu O ultrapassou O que é que mandou Calanzeira O que é que nós escatou O que é que eu acho daí? Vou experimentar aqui Dá pra vocês Que é a primeira impressão Do risco Vamos lá Vamos Vamos Batatinho Galera, mais um rio aí, ó Esse rio aqui É o rio Paranapanema Mas agora Ele é pela ponte Vou mostrar aí Pra vocês Aqui, ó Aqui é de vez São Paulo Paraná São Paulo Paraná Vou mostrar aí Pra vocês O rio E você Um pequeno imprevisto Pessoal O pneu furou Bravo Olha o sol quente, gente Entramos no Paraná, viu Tá maluco Meu Deus Beleza Vamos ver o que nós Troca aí, galera Não é fácil não, galera Você tá do sol quente, viu Na aventura, né Aventura aí, nós Olha isso aí Olha isso aqui Um pedaço estilete Parece estilete mesmo Tá maluco, hein Saga o meu pneu tudo aqui O que que é isso Não sei se vai ter certo, né Vamos ver Deixa eu pôr outro aqui É, pessoal A gente Trocou o pneu ali Não veio os borracheiros A gente foi na borracharia Ao lado oposto Não tem A máquina Pra vulcanizar o pneu Vai ter que vulcanizar, né O estilete E agora a gente vai Pra Maringá Pra vulcanizar esse pneu E seguir nosso destino Perrengue, perrengue, né, gente Cabeça tá até doendo Credo Galera, aí, ó O carro do Batman Aqui na nossa frente Passou dando tiro de fogo Louco, louco, louco Não sei nem que carro que é esse Lamborghini, galera Louco, louco, louco Mata a gente Tem um anão ali dentro Dirigindo Não, mas é pra mim Se ele vier esse vídeo depois Se ele vier esse vídeo depois Ele vem cá e comenta, hein A gente tá aqui Pra frente de Cascavel Cascavel no Paraná Botei esse dia na volta Tá bom, Kio Adeus, ele já foi embora, gente Acelerou no 12 Olha lá pra vocês verem Vai lá, mostra Vazou Rapaz Mulher aqui dentro Que Eles até Pô, confreu aqui Que é esse Maria Gasolina, gente Você tá doido Perca a minha mulher e filha Deus que defenda Fala, pessoal Tamo aqui, ó Calma, ele tá comendo Um lanchinho dele ali Eu já jantei É muito bom Eu já jantou também Muito bom Muito bom Hein, galera A gente pegou Chegou aqui mais à noite Deixa o like A gente chegou aqui mais à noite Atrasou ali pela troca do pneu Tive que trocar Tive que pegar uma chave Caminha não tava dando certo E a gente depois parou Abasteceu e tal E aí o que acontece A gente pegou muito trânsito Para que ele tava vindo Então depois Amanhã a gente vai mostrar ali O quarto que a gente tá na pousada Vai mostrar tudo pra vocês Se inscreve no canal Amanhã a gente vai lá no Vamos ver se vai no Paraguai Ou vai na Argentina Vamos tá Colocando no vídeo aí Se é que não é inscrito Se inscreva Curte e compartilha E o Calma Tem um recado pra vocês Vai Se inscreve no canal É isso aí, galera Amanhã tem mais Vem lá, acho que os meninos ainda, né?